A polícia realizou uma operação de prevenção e repressão aos crimes violentos, isso na cidade de Timóteo. Durante a operação, uma pessoa foi presa com uma réplica de fuzil, com cocaína e crack também, né, Gisele? Pois é, Nico, essa operação em Timóteo, ela tem a finalidade de coibir os crimes violentos, principalmente os homicídios que estão sendo registrados ali no município. O foco é justamente a prevenção e durante essa operação da Polícia Militar de Timóteo, os policiais contaram também com o apoio de militares de Coronel Fabriciano e também o apoio da aeronave e da Polícia Militar. Foram realizadas diversas abordagens e averiguações de denúncias e durante a operação, uma pessoa foi presa com uma réplica de um fuzil, oito papelotes de cocaína e uma pedra de crack, todos esses materiais apreendidos. Além disso, foi cumprido o mandado de busca e apreensão em desfavor de um adolescente por crimes análogos ao roubo. Volto com você, Nico. É, obrigado, Gisele, por sua informação. Sempre que tem uma operação, né, ainda mais com a imponência da aeronave, vem resultado, né? É, o Estado precisa tomar conta da segurança pública, essa que é a verdade. Obrigado, Gisele Ferreira e Rodney Ferreira, dupla de feras do Vale do Aço.